Nesse vídeo eu vou te passar um fornecedor chinês com estoque no Brasil, que envia pra todo o Brasil, principalmente aí no nicho de papelaria, mas na verdade ele vende em vários nichos, eu vou mostrar tudo isso aqui na tela pra você. Então se é fornecedor que tá faltando com preços competitivos pra você poder vender produtos online, né, seja no Mercado Livre, na Shopee, tá tudo bem, porque eu vou te mostrar um aqui, a gente vai ver o catálogo juntos, eu vou analisar também alguns produtos dentro do Mercado Livre pra ver se a gente tem margem, tudo isso nesse vídeo, então bora lá! Pra você que quer vender com estoque, olha só a quantidade de categorias que esse fornecedor ele tem pra poder ofertar pra você aí produtos que você possa revender. Pra gente que vende online, né, é lógico que existem pessoas que gostam de ter um nicho específico que elas trabalham e elas só trabalham com aquele nicho, então por exemplo, nós temos pessoas que vendem ali no Mercado Livre que só vendem produtos de papelaria, mas nós temos em contrapartida pessoas que gostam de vender produtos variados. Eu sou desse segundo grupo, tá, eu gosto, eu não tenho um nicho específico, eu gosto de variar, até mesmo porque pra que eu não sinta muito a variação, a instabilidade de época de cada nicho. Então, por exemplo, papelaria, bomba de vender em janeiro, que é volta às aulas. E aí depois dá uma estabilizada. Então, pra que eu não sinta muito essa caída, né, esse pico de vendas, eu prefiro trabalhar, vamos supor, com papelaria, e eu vou trabalhar com mochilas também pra pegar esse pico em janeiro, mas eu posso trabalhar com festas ali, que vai vender o ano todo, né. Eu posso trabalhar com nicho aqui de casa, cozinha e decoração, que também é o ano todo. E aí a gente vai diversificando e tentando, né, manter um nível de ganho mensal que você vai ter que seja previsível, né, porque é ruim quando você não sabe o quanto no final das contas você vai ganhar, não é mesmo? Um segundo ponto aqui também que é legal quando você encontra um fornecedor com vários nichos é que você vai ter um fornecedor, esse aqui é de, um pedido mínimo, se não me engano, é de mil reais, e aí você consegue facilmente atingir esses mil reais, porque você vai estar diversificando os produtos, né, com um único fornecedor. É diferente de quando você quer trabalhar com vários nichos, e aí pra cada nicho você tem um fornecedor. Então, se cada um deles, vamos supor, que peça um pedido mínimo de mil reais, toda vez vai ter que ficar comprando no mínimo quatro mil reais, né. E aqui não, aqui você pode comprar mil reais, que é o pedido mínimo com um único fornecedor, em vários nichos. Então, eu separei aqui, ó, pra gente ver, o primeiro aqui que eu coloquei é o de papelaria, né, que eu tô te falando. O que eu gostei aqui, um ponto que eu sempre observo num fornecedor quando eu verifico ele, é se ele tem acesso fácil ali pra gente ver os produtos e ver também o preço, tá? Eu não gosto de ter que ficar pedindo preço, aí faz um maior cadastro lá com o CNPJ e tudo mais, pra pessoa passar o preço. Enfim, esse daqui não, já tá dizendo, né, na própria imagem, a gente já tem o valor que a gente vai pagar se a gente for comprar. E esse produto, que é o corretivo, ele me chamou muito a atenção, porque tem várias opções aqui de corretivos diferentes, né, eu vou até mostrar pra você daqui a pouco na tela do Mercado Livre, que eu não encontrei esses modelos específicos lá no Mercado Livre sendo vendido. E isso, na minha opinião, é muito bom, porque se uma pessoa, ela vê o meu anúncio com esse corretivo aqui, por exemplo, e ela gostou dele, e pra ela o preço do meu produto tá caro, ela quer achar o mais barato. Ela vai rodar a página do Mercado Livre e ela não vai achar um semelhante, ela gostou desse. Então, no final das contas, ela vai acabar comprando do meu anúncio, por mais que ela tenha achado um valor um pouco superior ao que ela esperava, porque é esse daqui que ela gostou. Ela vai olhar os outros com preço inferior, mas pra ela, a partir do momento que ela viu o meu anúncio, esse produto aqui já virou único pra ela. Então, é esse que ela quer e é esse que ela vai comprar. Então, de certa forma, eu elimino a concorrência, porque eu tenho um produto que não tem quase ninguém ou ninguém vendendo esse aqui desse modelo específico. Eu gosto de produtos assim. E aí, ó, é vendido a R$70, né, a caixa com R$24. Então, fazendo a conta aqui, ó, R$70 dividido por R$24, sai a R$2,92 cada corretivo. É um produto, né, que tem um preço barato. E quando eu vim olhar aqui no Mercado Livre, eu gostei, né, principalmente das margens, porque, como eu falei, né, não tem um produto específico daquele lá. Mas se eu for pegar os outros produtos aqui, ó, R$18,99. Aqui o mais vendido é um kit com dois corretivos e tá sendo vendido a R$20,99. Vou entrar nele aqui e aqui a gente tem alguns dados, tá? Aqui eu tenho que ele vende 47 por mês. Então, 47 kits desse, ou seja, ele vende 47 kits de duas unidades do corretivo. Então, ele acaba vendendo mais porque ele fez um kit, né? Só que aqui daria para trabalhar muito mais um anúncio, né? Então, assim, como que a gente vence a concorrência no Mercado Livre? Principalmente fazendo um trabalho melhor do que o concorrente, tá? Nesse caso aqui, ó, você pode observar... Ele só tem mais uma unidade rosa. Então, se eu comprasse agora, ele ia ficar sem rosa para oferecer. E se você tiver um anúncio com o kit rosa, você acaba pegando clientes ali que ele poderia conseguir se ele tivesse estoque, mas ele não vai ter mais porque ele não mandou no full. E você consegue porque o kit rosa dele acabou. Outra coisa que eu observei aqui também, ó, ele não tem a opção azul. Então, as alterações que eu faria era isso, né? E fotos de melhor qualidade. Então, a partir do momento que eu tiver o produto na minha mão, eu vou tirar fotos de qualidade. Mostrando o produto sendo utilizado. Eu vou colocar um vídeo no meu anúncio. Se você não viu ainda, como que você faz isso? A importância dos vídeos curtos hoje dentro do Mercado Livre? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para você assistir logo depois desse. Onde eu mostro, né, o quão importante está sendo os vídeos dentro dos seus anúncios. E não é vídeo desse daqui, tá? É a nova modalidade de vídeo dentro do Mercado Livre. Não deixe de assistir aqui depois. Então, eu colocaria também o vídeo e a opção azul, tá? Então, aqui no fornecedor, a gente tem também vários modelos. Então, aqui eu tenho o rosa, o verde, eu tenho aqui o azul também, ó. E aí, eu fui descendo, eu fui encontrando vários corretivos de modelos diferentes. Inclusive, você pode, em um mesmo anúncio ali no Mercado Livre, você oferecer a opção da pessoa escolher também os modelos, né? Então, você coloca todos esses modelos dentro de um mesmo anúncio, porque aqui é tudo o mesmo preço. Todos vão sair ali por aquele valor de R$2,92. E aí, você dá a opção ainda de escolha para a pessoa, né? Ela vai escolher o modelinho que ela gostar mais. Agora, eu vou te mostrar esse segundo produto que eu separei aqui também do fornecedor. Eu achei muito interessante para vender. Mas antes, queria te convidar, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá? Sempre tem vídeos aqui saindo sobre como vender produtos físicos na internet, seja eles, né, com o estoque próprio, como é esse caso aqui, onde eu estou te mostrando um fornecedor para você formar no seu estoque, seja na forma de sem estoque, que é o dropshipping, ou ainda como afiliado, que é onde você não precisa, na verdade, nem ter produto, não ter estoque, não se preocupar com nada disso, você ganha comissão quando você indica uma venda. Essas três formas, né, de você ganhar dinheiro com produtos na internet, é o que eu ensino aqui no canal, e é o que os alunos do meu e-commerce de sucesso têm acesso. Eles têm acesso a todas essas três estratégias em forma de vários cursos completos, tá? Se você quiser conhecer mais também sobre o meu e-commerce de sucesso, vai estar aqui na descrição. Então, o segundo produto que eu separei é esse daqui. Eu achei uma graça, né, um marca-texto aí em cores pastéis. E aí eu pesquisei, mais uma vez, no Mercado Livre. Isso aqui eu estou te mostrando também para você entender como que você vê o catálogo do fornecedor e analisa os produtos que você vai vender, né, para ter uma previsão aí se você vai ter margem para vender. Não são todos os produtos que você vai comprar e vai dar certo. Você precisa saber o preço que você vai pagar no fornecedor, o preço que está sendo praticado aqui no Mercado Livre, para poder ter noção se você tem margem para trabalhar e se você consegue entrar aqui, né, dependendo também da concorrência. Então, aqui no caso, quando eu pesquisei marca-texto pastel, deu aqui 4 mil resultados. Então, eu considero, né, um número bom, dá para entrar sim, principalmente que é que cai mais uma vez naquele caso que eu te falei, que eu não encontrei exatamente aquele marca-texto que está sendo vendido ali pelo fornecedor. Então, a gente tem aqui modelos variados, né, cada um deles aí com o seu preço, então não dá muito para comparar, mas de qualquer forma o preço aqui está saindo, ó, R$8 o pacote com 6 unidades. Então, dá sim, ó, pelo preço aqui, que as pessoas estão vendendo aqui dentro, dá para entrar e vender aquele lá, né, aquele kit específico. Aproveitando que eu vi esse anúncio aqui, ó, eu vou até... Vou até dar uma dica para você. Lembra quando eu falei que para você pegar aqueles corretivos e vender vários modelos da opção de escolha para a pessoa? Você vai fazer essa opção de escolha dentro do seu anúncio. Então, quando a pessoa for comprar aqui, ela vai ter aqui, ó, para ela escolher qual modelo que ela quer. Nunca faça o que esse vendedor fez aqui. Ele colocou vários tipos de marca-texto em uma única foto, que é a foto principal do produto, colocou o kit que só vem 12, na foto tem muito mais que 12, e ainda ele nem permite que a pessoa escolha o modelo. Então, aqui, ó, perguntaram, né, se pode escolher, e aí falou que não, que vai sortir. Então, não faça isso, tá? Isso pode confundir. A pessoa pode abrir uma reclamação e prejudicar o seu anúncio, prejudicar a sua conta, porque o seu anúncio está confuso, né? Ela não entendeu, de fato, que não podia escolher, ou que só vinha 12, não vinha todos esses, enfim. Não faça isso. Evite problema na sua conta, principalmente, né, quando você está começando. Legal. Agora, eu vou te passar qual que é esse fornecedor. Esse aqui é o fornecedor número 68 da lista de fornecedores que tem lá dentro, né, do meu e-commerce de sucesso. Então, os alunos que entram no meu e-commerce de sucesso, eles têm acesso a 100 fornecedores com preços competitivos para começar. Esses fornecedores, eles têm pedido mínimo a partir de 100 reais. Então, a gente tem lá dentro da lista de fornecedores, ela é atualizada, né? Atualizei agora, em fevereiro de 2024. E tem fornecedores lá atacadistas com pedido mínimo de 100 reais. A maioria deles ali, pedido mínimo de 500 reais, outros pedidos mínimo de 1.000 reais. Então, eu selecionei mesmo 100 fornecedores que, de fato, pudessem trazer, né, preços competitivos para os meus alunos e ainda com preço de entrada ali, de compra menor, tá? Alunos têm essa possibilidade de ter esses 100 fornecedores ali na palma da mão com o contato deles e tudo mais. Mas eu vou te passar esse daqui, que é o número 68 da lista. Vou abrir aqui. É o Casa Nova Presente. Você pode pesquisar aí no Instagram, tá? E quando você clica aqui, você tem acesso ao catálogo, que é onde eu estava. E aí, você vai poder ver, né, pasta por pasta. Não dá para eu passar tudo aqui. O vídeo ia ficar imenso. Mas aí, você pode explorar à vontade, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de assistir aquele vídeo que eu falei dos vídeos no Mercado Livre. É muito importante que você assista. Eu vou até deixar em algum lugar aqui para você. Um grande abraço e até os próximos vídeos. E aí, você vai ver o vídeo.